Então se eu conseguir fazer perto de 200 aqui, significa que eu tô mais ou menos. Se eu fizer mais do que 400, porque eu tô no God Mode de novo. Vou focar aqui agora, hein. Vambora, valendo. É, acabou. Foi muito legal participar desse conteúdo com vocês aí, do pessoal dos canais clandestinos de YouTube. Deixe seu like, veja você no próximo vídeo. Até mais. Você sabia que as chaves que abre caixas no CSGO nem sempre foram travadas para troca? Pois é, é porque antigamente a gente usava essas chaves para vender skins para as pessoas do mundo todo. E a Valve foi lá e tesourou. E como é que funcionava esse comércio? Eu queria uma faca de mil reais, cada chave custava 10 reais, por exemplo. Então eu teria que mandar 100 chaves para essa pessoa. E nós ficávamos fazendo essas trocas com essas chaves o tempo todo. Legal, né? Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo. Nossa, essa foi cargada, velho. Faça um chave. Tinha que repetir com a crowd, por favor. Eu não sei como é... El Chupo Proca Tá indo. Tô sentindo entrar, hein? Tô sentindo. Tá indo. Liberar umas coisas aqui. Fazer umas coisinhas. Sua visão, qual que foi o maior erro daqui no X5? Muito mérito do Reflex. Você acha que teve um erro em equipe? Veio algumas pessoas dizendo que o Leon foi jogar safe demais. Você concorda? Cara, dá para pagar aquele round lá de todo o jeito possível. Menos daquele. Se eu não tivesse ficado cravado aqui, a gente tinha ganho. Se os caras tivessem aparecido juntos, eles tinham ganho. Se o Elix tivesse tido um pouco mais de paciência aqui e não tivesse morrido antes passando a smoke, a gente tinha ganho. Se o Green tivesse ganho o X1, a gente tinha ganho. Então, todo mundo é culpado. Nem mais, nem menos. Dá para pagar de todos os jeitos possíveis. Menos daquele ali que a gente tentou. Se o cara está mirando, a gente mata o povo. Ô, calma. Trefe, 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 Liminha. Você está andando muito... Ô, foi, foi. Ah, tomou. Ai, vem. Vamos, vamos. Agora corre, eu vou olhar a areia. Respeita o Liminha, verdadeiro. Respeita o Liminha. Nossa, Galvez. Fiz o entry. Ah, depois pinou. Pinou. Pinou, pinou. Mas fez o entry. Né? Situação boa para o time agora. Mas tá valendo. Vai, agora é o time. Agora é o time, hein. Desculpa, eu tenho 2 planos. O Liminha, vem. Em truck, em truck. Você tem ele. Boa. Long dead. Eu tenho 2 blusas, você tem que relá-lo. 1 flash para ele, então 1 no lane. Flash side, Flash side. Não, eu me despeço. Bom, você vem 3. Bom, você vem 3. Não, eu me despeço. Bom, eu me despeço. UUUUUUUUUUUUUUUU. Eu me despeço o flash. Um flash, um flash. Um flash, um flash. Samuka xd. Quando a gente vai fumar um falezão. Fumar um Olha pra minha cara Olha pra minha cara Samuca Não se admira Esse dedinho aqui não chega Pra quem não sabe eu tenho um problema no dedinho O meu irmão mais velho fechou a porta no meu dedinho Tá vendo Então eu não tenho a pontinha do dedo Aí ela não chega Isso que é f*** Não chega o meu dedinho ali Isso que é duro Poucos sabiam disso Poucos sabiam disso, mas agora que deu pra contar Infelizmente Ninguém sabia disso Dedo moral O dedo direito é dedo moral Caralho O Valor tá dentro da extrema O Valor tá dentro da extrema O que? O Valor Que que é isso, velho Não vou arreder O Valor Não, isso é mentira Isso é mentira Não pode não Não, tá de sacanagem Não, tô de sacanagem Não, 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 é mentira Pode parar tudo, meu irmão É jogada assinatura do cara já, velho Eu tô te falando, velho Claro Claro, claro Claro Não é pouco F yr Não,П0 O que é isso, mano? O que é outra? O que é outra? O que é isso, mano? PA, PA, PA O lleva Ué, tudo armado, velho Tá Diego O que é isso? –ora da f*** man –o que? Eu tenho curto, pessoal Mais! Mais! Não puxando! Eles estão no botão! Eles estão no botão! Cone morto! Short é clear, galera! Estou assistindo o outro! 2 BAPs! 1 BAPs! 1 BAPs! 1 BAPs! 1 BAPs! Estou guardando com o boost! 1 BAPs! Estou morto! 1 BAPs! 1 BAPs! Obrigado! 1 BAPs! 1 BAPs! 1 BAPs! Brasileiro! Joga no ataque! Joga não sei aonde! Vem ele aí! Ronaldo! O fenômeno! Que pariu, velho! Fenômeno, velho! Caldochete, velho! Caldochete, velho! Caldochete, velho! Confia! Que pariu, velho! Você está brincando comigo, velho! Sem muita falação! Só vou fazer ela só e você vai decorando aí! 1! 2! 3! Agachado! Anda e solta! 4! Corre pro lado e joga normal! 5! 6! 7! 8! 9! 10! É isso! 10! 10! 10! 10! Estou comentando porque isso não dava certo na MIBR ou no pessoal no chat. Cara, muitas vezes dava certo. Jogamos muito round com muitas dessas coisas. Muitas vezes a pessoa que entrou no time não tinha todos os conhecimentos também e deva tempo para pegar todos os conhecimentos. E também o jogo vai mudando bastante. No nível super alto, no nível super top, às vezes as jogadas um pouquinho mais complexas assim, elas vão sofrer um pouco de resistência. Porque o adversário vai saber um pouquinho já das falhas que tem aqui ou ali, sabe? Vai estudar um pouco o seu game. Mas no nível mais baixo isso aqui vai entrar bem. E cara, eu estou passando conhecimentos aqui que não são só de MIBR, são conhecimentos aqui de LG, SK e MIBR. Não vamos esquecer que nós levamos dois Major para conta e 14 campeonatos, né? Então, calma lá. Não deu bem certo, é relativo. Só teve um time que deu mais certo que nós na história que foi o Astralis. O resto está tentando ainda. É outra. Não é farpa se for true, né? Então... É, não é farpa se for true. Vamos na Marciota. Beleza? Minha opinião aí sobre como o game é jogado. Se para você valer de alguma coisa, fica ali o aprendizado. E se não valer... Vai pra puta que pariu. Você sabia que quando você perde uma partida no CS é devido a uma dessas três coisas? Os adversários eram melhores que você? Seu emocional estava abalado? Ou você poderia ter feito mais pelo seu time? É por isso que o Guia Global vai te ensinar a ler melhor seu adversário, trabalhar seu lado emocional in-game. E claro, com aulas dos melhores pro players do Brasil, você vai chegar no tão sonhado global. Não perde tempo. Acesse já o link da descrição. Acesse já o link da descrição. Acesse já o link da descrição.